Boa tarde fiel, deixa eu pôr os óculos, não vai doer a cabeça, chegamos, bora falar de Corinthians, claro sempre, primeiro o seguinte, quero que vocês se inscrevam no canal, por favor nos ajude a atingir nossa meta de 50 mil inscritos, fala lá no sininho de notificações, clique em todos e se torne mais um da nossa família. Enquanto você se inscreve no canal, vou rodando aqui a vinheta e logo depois eu tenho informações sobre características do treinador que surgiu ontem à noite, mais um candidato, a ser treinador de Corinthians que é o Vitor Pereira, vocês vão ouvir sobre o Vitor Pereira, como é o trabalho dele para que vocês tenham uma noção. Então, enquanto você se inscreve no canal, roda a vinheta. A que há os nossos autores, o Vitor Pereira, a vinheta e a vinheta é o Vitor Pereira, as boas de vocês vão ouvir sobre a vida, o plus abierta, as boas de vocês vão ouvir sobre a vida. A que há vinheta é o Vitor Pereira, como é o Vitor Pereira, como é o Vitor Pereira. A que há os nossos autores, a 갑ireira, queremos aあー no vitor PGE? É isso aí fiel, deixamos rapidinho, vamos embora falar de Corinthians, lembrando que hoje tem jogo contra o Ituano, Corinthians e Ituanas 18h30, transmissão ao vivo aqui do nosso canal, começamos com o pré-jogo às 17h50, entramos no ar aí já falando de Corinthians, falando do nosso adversário que é o Ituano, transmissão e o pós-jogo que já é tradicional, trazendo aí todas as informações, espero que falando de uma vitória, uma vitória finalmente convincente do nosso Corinthians, tá ok? Ontem à noite, já mudando de assunto, ontem à noite eu recebi uma mensagem de um amigo falou, Marcão, pintou o nome aí, o Corinthians, segundo eu fiquei sabendo, a coisa tá bem encaminhada, é um português, tá, e depois passou mais um minuto e falou, olha, tem o nome da pessoa, é o Vitor Pereira, e eu fui ver sobre quem era Vitor Pereira, vou ver um pouco do currículo dele, por isso se trata Luiz Castro aí, né? Eu, pra ser sincero, conheço muito o trabalho do Vitor Pereira, quero agradecer ao Amorim, nosso amigo, que ele tem um amigo português, tem negócio aqui no Brasil, mas conhece muito de futebol português, e veja o que ele falou sobre o Vitor Pereira. Boa tarde, Amorim, tudo bem? Vitor Pereira, muito bom também, o Vitor era auxiliar do André Vidas Boas, no Porto, foi quando o Vidas Boas ganhou, 2012, eu acho, Liga Europa, campeão português, foi campeão de tudo, mas ganhou duas vezes a Liga Europa, na verdade, de seguidas. E aí depois ele foi para o Chelsea, o André Vidas Boas e o Vitor Pereira assumiu o Porto, né? E ganhou, foi duas vezes campeão também, então ele sempre fez um excelente trabalho. Em comparação ao Paulo Fonseca, o Paulo Fonseca joga um futebol ofensivo, né? De ataque, no caso do Vitor, ele também, só que é um futebol muito mais estilo Guardiola, né? Inclusive ele é fã do Guardiola, já foi lá no, quando o Guardiola estava no Bayern de Munique, na Alemanha, ele já passou lá um tempo com o Guardiola, ouviu dicas e deu dicas, o Guardiola veio falar dele, dizer que ele disse umas ideias muito boas para treino, porque o nível de treinamento é muito bom, né? O treinamento é muito bom. Mas é um futebol que é muito apoiado, né? É um futebol que pega uma bola no pé, desde o goleiro sempre muito, um futebol muito apoiado, não joga muito em transição, né? Em contra-ataque, é sempre um futebol com muita bola no pé. Mas muito bom também. Muito bom. Obrigado, Amorim, por ter falado com o amigo dele para a gente, nos dado essa informação. Esse rapaz, ele é de Portugal, conhece ao extremo o futebol português, né? O futebol acontece, o... A informação é boa, né? Que ele falou que é o seguinte, o Vitor Pereira não joga em contra-ataque, o negócio dele é um futebol mais apoiado, o que é esse? É um futebol que ele fica com a bola no pé envolvendo o adversário, né? Estilo Guardiola, no tic-tac, né? Ficando no reloginho, buscando envolver o adversário para chegar ao gol. Ele fica no toque de bola, fica buscando de um lado para o outro, furar o bloqueio do adversário. Então, ele joga sempre buscando o gol, tá? É uma informação legal sobre o Vitor Pereira. E o que nós recebemos de informação ontem à noite? É que o Corinthians estava conversando com o Vitor Pereira. Inclusive, na live surgiu até o nome do Joaquim Lau, né? E falam que o Joaquim Lau está indo para o Fenebach. E a Josefa, que é uma pessoa que nos acompanha constantemente aqui, falou que não, olha que... Falei, bom, pode pintar no Corinthians. Então, a situação é a seguinte, duas pessoas que moram em Portugal também estão ontem na live e eu perguntei a elas, que eu sei que eles moram em Portugal, o que os jornais portugueses falavam, né? Que a imprensa de Portugal falava. E eles falam que lá surge-se, realmente, o papo que o Vitor Pereira está conversando com o Corinthians, né? Então, vamos aguardar. O Vitor Pereira já foi alvo de interesse do Flamengo, do próprio São Paulo. Então, vamos ter um pouco de calma para analisar. Ele ganhou alguns títulos, né? Fez um bom trabalho aí em alguns clubes. O trabalho do Paulo Fonseca, é claro, é mais consistente, é mais... é um pouco mais rodado, né? Um pouco mais vitorioso. Mas o número do Vitor Pereira surge com muita força, né? Nesse aspecto estrangeiro. Ontem à tarde, o Corinthians até falava muito em André Helman, né? Desculpa, André Helman. Falava-se muito em brasileiro mesmo. Mas no decorrer do dia, as coisas foram declinando e as conversas com esse treinador europeu vem crescendo muito durante o dia. Foi crescendo muito, né? Chegando hoje a um negócio que eu sinto muito, muito bem adiantado as conversas. A diretriz do Corinthians nega a todos os nomes. É uma cortina de fumaça terrível. E quando você se vê com vários nomes, na verdade, você não tem nenhum para você chegar e falar, olha, tá aqui, né? É esse. Porque a cortina de fumaça é pra isso mesmo. É pra despistar, é pra tirar o alvo, né? Mas segundo a informação que eu recebi, o nome é o Vitor Pereira. Diretoria do Corinthians nega, tranca sete chaves, qualquer tipo de nome. E... mas eu cravo o Vitor Pereira? Não. Não duvidando de quem me deu a informação. E sim porque é a diretoria do Corinthians. Ele é muito volátil. É uma montanha russa de fortes emoções. É... a única certeza que eu tenho é que o Duílio deixou claro que você corrigir a rota, né? No quesito treinador. Isso leva a entender que ele realmente vai buscar alguém grande, alguém de peso. Ele vai trazer algo diferente pra que o Corinthians venha se tornar forte, né? Time tem. Falta comando. Então vamos aguardar, né? Segundo me falaram também, que isso deve estar sendo resolvido nos próximos dois, três dias. Domingo, segunda, terça. Vamos esperar. Pode acontecer, Marcão? Pô, pode. Mas também, né? O capitão recebeu a informação. Você vê como o Corinthians é um turbulhão. Né? De uma pessoa ligada ao clube dizendo o seguinte. Se o Corinthians jogar muito bem hoje e ganhar e convencer sobre o Ituano, é bom que dá mais uns dias pra gente procurar o treinador, né? Então quer dizer que você vê que o Corinthians é aquela coisa... é uma loucura, né? Eu espero que a diretoria não se acomode com uma vitória de sobre o Ituano. Porque não tem que se pensar pequeno. Tem que se pensar que a Libertadores e o Brasileiro já estão às nossas portas. E uma semana a mais, uma semana a menos, faz muita diferença. Porque a pré-temporada nós já perdemos com o Silvinho, né? Então tem que trazer um cara que realmente chegue pra resolver e faça um grande trabalho no Corinthians. Vitor Pereira, bom nome, bom nome, né? Quanto custaria realmente eu não sei. Eu não sei que beta a situação, mas vamos aguardar pra ver esse desfecho de quem será o treinador do Corinthians, tá? Eu espero, realmente eu espero, que no início da semana, amanhã, no mais tardar terça, o Corinthians acabe com essa novela e anuncie definitivamente quem será o novo treinador, né? Aguardamos e aguardamos com uma certa ansiedade até. Eu acho que todos nós estamos aí, como posso dizer, na expectativa, né? E acho que é isso. Bom, Fial, então fica aí um recado, né? Se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like, que é muito importante. E aí estaremos juntos daqui a pouco pra falar muito mais de Corinthians e transmitir e trazer a partida, esperando uma vitória de Corinthians e Ituano, hoje pelo Paulistão, beleza? Forte abraço, tamo junto e vai Corinthians!